Isso é Shop TV pra você que tá assistindo e quer saber das novidades que você encontra por aqui. Gente, em Giparaná, há 15 anos, meio preço calçado. Eles praticamente conhecem todos os gostos das mulheres e dos homens daqui. Olha, tem peças também pras crianças. Esses looks foram montados pra você poder saber de um pouquinho que você vai encontrar aqui, na meio preço calçados. Tanto pra você homem, como pra você mulher. Tá um charme, né? E aqui que você encontra. Agora, charme mesmo, vai ficar no seu pezinho, mulherada. Esse modelo da marca Viscarpa, tá bom? Lindíssimo, super charmoso. Ele oferece mais conforto e estabilidade pra você por apenas 35 reais. É, essa estampa de bicho tá um charme realmente. Agora, tem bolsas a partir de 10 reais e também carteiras. Olha, não perca a oportunidade de comprar, tá bom? Uma bolsa dessa pra você. Tem esses modelos também aqui que estão fantásticos. É a paixão das mulheres, ok? Então, vem buscar a sua bolsa aqui, na meio preço calçados. À vista, você tem o super desconto, dizendo que assistiu aqui no Shop TV. Você pode parcelar as suas compras em até 3 vezes no cartões. Ó, eu vou te contar uma novidade. Acima de 250 reais, você pode parcelar em 4 vezes, tá bom? Sem acréscimos. Meio preço calçados. Avenida Brasil, entre T4 e T5. Te aguarda com muitas novidades. Corre pra cá!